Tão dizendo que tem um mar gigante em Olimpo. Se é verdade, eu não sei. Mas a gente encontra. Opa! O dinheiro da tapioca já tá garantido. Mas pra onde eu devo ir? Uma pista! Ah, esse é do Odyssey. Então é só jogar que ele volta pro dono. Encontrei você! Mas calma. Você não é tão grande quanto todo mundo tá dizendo por aí. Hã? O quê? Minha nossa! É o Bowser! A gente não vai conseguir. Vamos fugir. Agora! Ei, socorro! Alguém ajuda a gente! Por favor! Socorro! Essa é a Neide, fundadora do bloco do Super Mario. O que será que ela vai aprontar? Ah! Agora sim! Conseguimos escapar do Bowser! E de quebra? Ha! Encontraram o gigante? É um lindão, né não? E a nossa heroína é apaixonada por ele. Ah, o Super Mario pra mim é minha vida, né minha gente? Eu tenho ele como meu filho e eu tenho um amor imenso por esse gigante. Ele faz parte da minha maior coleção e tenho muito orgulho de ter ele comigo. A prévia do bloco do Super Mario acontece no dia 5 de fevereiro no bairro do Amparo, na cidade alta de Olinda. E pra ajudar no desfile é fácil, é só comprar um produto da agraviação carnavalesca. Você comprando camisa, caneca, copo, já está ajudando. Esses produtos você encontra na mercearia do Amparo, né? No Amparo 17, aqui nos quatro cantos. E também no Shopping Parra de Olinda, no Espaço Cultural de Agremiações de Olinda, no piso L2. E você que é fã do herói da Nintendo e também do carnaval, tá convidado. É só chegar e cair na folia com a gente. É só chegar e cair na folia com a gente. É só chegar e cair na folia com a gente.